Pessoal, eu sou Rogério Correia, deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores. Hoje eu me dirijo a vocês para prestar solidariedade e pedir solidariedade à professora Beatriz Serqueira, nossa deputada estadual. Ela foi agora ameaçada. E ameaçada porque defende a educação. Ameaçada porque ela quer incluir um projeto de reajuste salarial que foi enviado pelo governador Zem, mas que abarca apenas a área de segurança pública e ela quer ampliar para que a educação, a saúde e o restante dos servidores públicos também estejam na política salarial. Repito, todos somos, e ela também, favoráveis a que a segurança pública tenha melhores condições de trabalho, melhorias salariais, como também os demais servidores públicos, que, aliás, vêm sendo atacados como parasita pelo governo federal e também com a insensibilidade enorme do governador Zem. Pois bem, a professora Beatriz, fazendo essa defesa dos servidores, acabou por receber ameaças graves. O que eu peço a vocês é que, assim como eu, preste a ela solidariedade. Quanto mais solidariedade tiver essa professora, tiver a Beatriz, mais tranquilidade ela terá para continuar o seu trabalho e menos risco ela corre. Eu falo de risco, porque a fala do deputado foi muito perigosa, colocando pessoas contra uma deputada e uma professora e uma mulher dentro da Assembleia Legislativa. Então, para que ela não corra risco, preste a sua solidariedade, porque este movimento impedirá qualquer tipo de violência contra ela. Então, Beatriz, nós estamos com você, fique tranquilo, e pedimos também às Forças de Segurança Pública que se mantenha o calmo. Com certeza, esse projeto será aprovado. Mas eu tenho certeza também que o policial, que a Força de Segurança, que todos, os mineiros de maneira geral, querem que uma política salarial seja justa para todos. Então, Beatriz, continue na luta e a Força de Segurança Pública, meus amigos da Polícia Militar, da Polícia Civil, tenham a tranquilidade. Não comprem a pilha de alguém que tem ódio. Faça, de fato, a sua reivindicação valer. Todos nós serão vitoriosos. Um grande abraço e sempre na luta.